Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago e hoje vim aqui trazer mais um vídeo para o canal. Hoje então vamos fazer um vídeo muito especial. Vai ser um vídeo único, única e exclusivamente para mandar salves para o pessoal. Admito que, de certa forma, eu acho um pouco estranho essa situação de mandar salves. Vamos lá ver se corre, tudo bem. É que houve algumas pessoas que tinham me pedido e eu estava adiado, adiado, adiado. E agora, pronto, eu já juntei um pessoal que tinha me pedido isso há algum tempo. Quero também gravar esse vídeo para ser algo, de certa maneira, um agradecimento a todo mundo pelo carinho, pelo apoio demonstrado. Portanto, quero deixar bem claro uma coisa. De certeza que eu vou esquecer muitas pessoas e peço desculpa. Não quero magoar ninguém, não quero chatear ninguém. Se eventualmente eu esquecer e vocês notarem isso ou ficarem chateados ou tristes porque eu não falei, coloquem aí no comentário, peçam um salve. Eu não vou fazer outro vídeo só sobre salves, mas vou tentar, em algum outro vídeo que eu fizer, colocar um salve especial para vocês que eu esqueci. Portanto, já sabem, não fiquem lá chateados comigo. É difícil, é muitas pessoas. Todo tempo que nós temos o canal, já recebi mais de 5 mil mensagens só no YouTube. Portanto, quanto mais do Facebook e assim vai. Portanto, eu ainda estive aqui a fazer mais ou menos uma listinha, mas foi de pessoal, tipo, nas duas últimas duas semanas e mesmo assim estive aqui quase uma hora. Portanto, pessoal, tenham lá paciência comigo e já sabem, não fiquem tristes. Coloquem aí no comentário que eu prometo que vou tomar nota e num próximo vídeo, não já no próximo, que às vezes quando eu falei eu gravo e demora um pouco para postar, mas num vídeo futuro irei mandar um salve para vocês, ok? Então vamos lá começar. Vou começar para aquelas pessoas que já tinham pedido então antes. Começando aqui... Ai, deixou aqui achar. Espera aí que eu aqui separei. A primeira pessoa que me pediu e já há algum tempo que eu ando de vir, que é o Hans Johan Erold. Pense que seja assim, pronuncia. Olha, um grande abraço para você, Hans, e também para todo o pessoal de Anápolis, que ele é da minha cidade vizinha. Eu sou de Goiânia, Anápolis está ali do lado, olha. Um abraço para todo mundo, um salve como preferirem. Então vamos lá para o próximo. Isso hoje vai ser muito salve, muitos abraços. A Rosana Santana também falou assim, Olá, quanto puder, mande um abraço para mim. Então, olha, Rosana, um grande abraço. Um abraço para o Pedro Rafael, Um abraço para o Gabriel Ronaldo Rodrigo, para a Jéssica, para o Antônio. Ela que fala que estão todos a seguir o canal. Olha, muito obrigado a todos. Abraço, beijinhos, o que vocês quiserem, um grande salve. Um grande abraço por Alciro Gonçalves. Um grande salve para você. E também para todo o pessoal de Patos de Minas. Não sei onde fica, mas olha, um abraço para todo mundo dessa cidade. Um grande salve para o Fábio Costa Santos, que está em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, lá no Brasil. Um abraço para a Maria Auxiliadora, que também me pediu. E já agora também quero mandar um abraço especial para o canal Simbora, que é um canal parceiro nosso, do Anderson e da Francine. Eles que também foram um casal, que são brasileiros, e foram morar para a Espanha. Olha, recomendo muito que passem lá no canal. Vou deixar na descrição aqui o link para ir para eles, e vou tentar colocar aqui no algum lado. É mesmo, são nota 10 os dois, espetaculares. Grande abraço para os dois. Essas foram as pessoas que me pediram, especificamente para mandar um salve e um abraço. Agora então, eu vou tentar mandar um, pelo menos um abraçozinho para todas aquelas pessoas que não me pediram, mas que estão sempre a participar no canal, e eu tenho um carinho muito grande por todos, como eu já falei antes. Pessoal, eu acho que vou esquecer muitas pessoas, o nome de muitas pessoas, mas puxem a minha orelha, que eu no próximo vídeo me redimo, e faço aí um outro salve especial para vocês, tá bom? Então vamos lá começar. Olha, um grande abraço para a Carol Fernandes, ela que desde o início do canal tem o seguido, e ela vai vir aqui para Portugal, vai morar aqui, e ainda estou à espera de muitos bolinhos, e é dessa que eu perco mesmo a linha, e a minha dieta vai à vida. Um abraço também para a Sandra, a Sandra que é uma Tuga que está no Brasil, mas que também vai voltar para cá, se cansou do Brasil e quer vir agora voltar para o país dela. Portanto, Sandra, um abração para você também. Um grande abraço para o Tateu Kaiser, ele até agora estava me mandar aqui mensagem pelo Facebook. Abração, mano. Um abração também para a Vânia. A Vânia, para quem não se lembra, foi aquela senhora que mandou um presente do Brasil, tanto para minhas filhinhas, uma t-shirt, uma camiseta para mim, e também para a minha esposa. Já agora também quero indicar o canal da Vânia, que infelizmente a mãe dela tem Alzheimer, e ela tem um canal que o nome é Eu Convivo com Alzheimer. Não esqueça de dar um pulinho lá no canal dela, dar lá uma força, um apoio para ela, que o objetivo dela também é ajudar quem está a passar por situações como essa. Um abraço muito especial agora para a Carte Deodoro. Espero que eu não esteja a errar no nome. Ela é uma pessoa... Ela está sempre... Todos os vídeos ela coloca lá um like especial, um comentáriozinho. Até no meu outro canal ela passou... Nem sei se ela gosta de jogos ou não, mas ela passou lá. Todos os vídeos ela colocou um like especial. Olha, muito obrigado. O Ronald Marques também está sempre a entrar no canal, a comentar, obrigadinho. O Alan, que é um inscrito que de vez em quando dá um pulinho lá no quiosco, a gente passa ali um tempo a conversar. Alan, um grande abraço. Também hoje agora o Diego, que teve de férias aqui em Portugal e também foi lá dar um pulinho no quiosco. Um grande abraço para você, amigo. Veio a Natália. Foi até... Eles estiveram cá antes de ontem. A Natália é o marido dela. Esqueci o nome, meu Deus. Desculpa, esqueci o nome. Olha, um grande abraço. Eles também estavam aqui... Estavam, não, estão a passar férias aqui em Portugal e conseguiram tirar um tempinho para ir lá no quiosco. Tivemos um tempo a conversar. Muito obrigado por isso. Um grande abraço. O Igor Cardoso, que falamos muito pelo Facebook. Abração, Igor. O Bruno de Portugal, que também falamos pelo Facebook. Um abraço. A Lani Machado. Lani, foi ela que deu aquela sugestão de eu comer comidas exóticas. Quer dizer, foi por causa dela que eu comia aqueles grilos. Lani, abração para você. Ou um salve para... Pessoal, eu estou a falar abraço porque para mim é mais... Eu acho mais normal falar abraço. Mais normal é um bocado feio. Eu acho normal falar abraço do que estar a falar salve. Mas, quanto calhar, também falo salve. O Jairo Mosquer. Não faço a menor ideia se a pronúncia é assim. Um grande abraço para você também. Ele está sempre aí nos comentários, ali ajudar com informações que muitas das vezes eu não sei. Ele ajuda muito. Carlos Nabeiro. Carlos Nabeiro é um senhor que mora ali em Setúbal. Também está sempre a comentar, sempre a ajudar muito no canal. Um grande abraço. E um dia temos que combinar para tomar um cafezinho. O Rogério Silva, que foi o primeiro inscrito que eu conheci pessoalmente. Ele também foi ali no quiosque. Ele mora na Amadora. A Rita de Castro, um grande abraço. Também está sempre aí a comentar. CRCFlu. Fernanda do canal Cariocano na Europa. Fernanda, um grande abraço para vocês. Eu sei que eu estou sempre a chatear com isso, mas ainda espero o dia que vocês voltem a fazer vídeo por você e o Ramon. Voltem a fazer vídeos por os canais. Eu gostava muito de vosso... Gosto muito do vosso canal. Não tenha vídeos, mas tem que colocar mais vídeos. O Frig Frig também está sempre a comentar. Um grande abraço. Rússian Manfou. Pronto, esse não é o nome dele, mas olha, abraço para você. Um salve. A Cecília Cid, um abração. Tereza Torino. Pessoal, eu vou só falar o nome, senão... E vou tentar aqui acelerar um bocado. Portanto, um grande abraço para a Cecília Cid, para a Terezinha Torino, para a Elsa Cristina, para a Aparecida Azevedo, para o Flávio Ipizo, para o Cláudio Martins, para o Marcelo Vaz, para o Acosta. Acosta, já agora, que ele é um escrito que eu gosto dele, porque ele está sempre um puxar a orelha. Como vocês sabem, às vezes eu falo certas coisas erradas, principalmente quando eu era na altura do Capos de Jornais, que já há algum tempo que eu não faço. E ele estava sempre me dando um apoio, me corrigir, puxar a orelha. O Roberto Moura, um abração. Eu até coloquei assim. Há um rapaz que tem um nome em japonês, aquilo está em Kanji, nem sei o que é. E eu não faço a menor ideia como se eu lê aquilo. Um abraço para você, mesmo não entendendo o que está escrito. E a Luísa Fiusa, abração para vocês todos. Olha, muito obrigado mesmo. Esses foram os nomes que eu tive aqui à procura nas últimas semanas. Eu sei que tem muitos nomes que ficaram de fora. Pessoal, eu só posso agradecer a vocês por todo o carinho. Se hoje esse canal é o que é, graças a vocês todos. Porque na verdade o canal não sou eu, o Tiago, mas sim um conjunto. Porque eu também, se eu estivesse aqui a falar para ninguém, o canal também nem sequer existia ainda. Pessoal, novamente, obrigado. Coloquem nos comentários se eu esqueci de alguém que eu falo no próximo vídeo. Muito obrigado por tudo e tchau, até para a semana.